Música Nesta mavera, Mmänho de flores No horizonte um milhão de cores E quem tem sonho tem que ter coragem Pra alcançar o mar é a liberdade E cruza fronteiras por um lugar melhor Abandonados e sem opção Refuta o mundo aqui na contramão Somente pede uma solução Para acabar de nos comer essa dor E é tão difícil aceitar Ter essa guerra espalhar Tanto demor Tanto sangue derramar Que alguém me faça entender Tanto chorar, tanto sofrer Me diz porquê Quem é que pode responder? Oh ooo 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 oooo É isso aí, chamei essa rapaziada pra gente fazer o som Desculpa a afinação, os erros aqui na harmonia Mas era pra brincar, de improviso Cada um escolheu uma música E brincamos aqui, o grande poeta com o Mário Sérgio Mandou qual o nome da música, mestre? Pra não me ver chorar Pra não me ver chorar, gravar lá pelo Grupo Só Preto Verdade, verdade E isso aí é uma coisa muito legal Cantamos do meu pai Jair Alvaro Ferreira Diretamente pelos Anjos E Caracas, Los Angeles E aí qual o nome da música? Compositores Jair Alvaro Ferreira e Fernando Paz E ela vai ser e aí E o Andrei, meu parceiro aqui cantando Do nosso mestre E o juiz de final Isso aí é também a cor, isso aí foi bem, 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 bem poste Mandou, mandou legal aí pra gente Que a gente sempre tá vivendo o juiz de final E eu cantei a minha música Refugiados Um parceria com o Lamatos e o Anderson Paz Ah, o Lamatos, um parceiro Nosso, nosso, nosso E o que a gente gravou E é isso aí, pra fechar esse som aí com vocês Valeu Valeu Show Show de bola Show de bola, tô de bola Vamos juntar a mão aqui Será que vai pegar? Vai pegar Cabe um pouquinho pra lá Valeu Valeu